Oi gente, tudo bem? Atendente também manda um oi, viu? O dia de hoje é mais pra contar sobre as minhas experiências, como eu comecei a fazer fila, de como eu entrei nessa área, de que público eu vim, porque a gente vem de algum lugar. Loja online, que eu vejo um monte de gente sempre perguntando por isso. Feiras independentes também, que já tem um vídeo exatamente só pra feiras independentes que tem aqui pelo canal. Outros detalhezinhos que eu fui conhecendo durante todo esse tempo na minha vida, de artista, ilustrador e tal. A gente tem sempre que lembrar que essas são as minhas experiências. Muita coisa que eu falo aqui talvez possa não funcionar pra você, mas é sempre bom tentar. Se não der certo, dá pra tentar de outra forma. Se não der certo, a gente não vai bater sempre na mesma tecla pra errar várias vezes, né? Então, o que eu vou passar aqui possa servir de experiência pra outras pessoas levarem como base pra tentar botar em prática nas suas vidas, tá bom? Mas isso não quer dizer que só porque deu certo pra mim pode dar certo pra você. O que a gente tem sempre que levar em conta é que cada designer, cada ilustrador, cada artista tem um público diferente, específico, de nicho. Durante muito tempo eu tive blog. Eu comecei a fazer blog quando eu tinha 15 anos, que era o famoso Novidades à Solta, que começava com o número 9. Inicialmente eu comecei a falar sobre coisa de moda e tal, e eu tava com 15 anos ainda, então nem sabia o que ia fazer da minha vida. Depois, mais pra frente, que eu fui mudando um pouco o tema do que eu falava no blog. E durante essa época eu vivia em contato direto com blogueiras, só que eram blogueiras que são mais voltadas pra moda, esses assuntos mais superficiais, digamos assim. Tinha grupo de blogueira pra divulgar blog, divulgar conteúdo em si, tinha grupo de blogueira específico e assim vai. Então esse é um público diferente. Eu entrei em contato com muitas blogueiras, tanto blogueira de livro, blogueira de moda, etc, etc. Então, até hoje eu ainda mantenho contato, até em grupo de amigas, desse nicho. Mais pra frente, o blog, acho que lá pra 2011, 2012, por ali, que o meu blog realmente começou a crescer, e que eu realmente foquei pro meu lado artístico, né, que é o que eu sei falar melhor. E daí, de um sem pra cá, ele ficou conhecido como, não sei, porque foi, né, na intuição. Então, aos poucos, eu fui conseguindo reunir um público que veio na época dos blogs. Tanto do povo que gostava dos blogs em geral, né, coisa de moda, coisa de livro, e também pelo meu lado artístico, que muita gente ia procurar minhas resenhas, qualquer coisa relacionada a tudo que eu faço no YouTube, hoje eu tinha no blog. Só que aí, eu fechei o blog, eu não tenho mais blog, eu só tenho agora o canal do YouTube. Então, pensem, naquela época eu já tava construindo um público, e naquela época, eu lembro até hoje que o papo da aquarela tava bem em alta. Então, todo mundo criava ilustração pra cabeçalho, criava elementos de redes sociais, elementos pra título do blog, sabe, tudo em aquarela. Então, eu comecei a trabalhar com isso, fazendo encomendas de cabeçalho, de elementos de redes sociais, tudo em aquarela, cartão de visita. Sem querer, eu acabei caindo já pra identidade visual, que é uma coisa que eu gosto muito hoje em dia. Identidade visual, eu acabei caindo em design gráfico, que eu acabei me descobrindo também em design gráfico dentro da faculdade, mas eu não me formei nisso. Então, nesse tempo, nessa época de blog, eu já criei um público, que é um público mais específico de blog, que eu só me encontrava exatamente pra fazer essas encomendas, pra tratar cartão de visita, pra uma identidade visual, etc, etc. Como eu também tinha meu blog, eu mesma aproveitava pra fazer meus projetos pessoais e meus testes pra matar minha curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa. Sejam sempre muitos curiosos, sempre, porque isso te leva a lugares que você não pode imaginar. E isso é muito bom também, porque faz você sair da sua zona de conforto e faz você parar de esperar que os milagres aconteçam e caem tudo na sua mão. Quem resolve todos os seus problemas e consegue seu alcance, que as coisas aconteçam, é você mesmo. E não o mundo que vai te dar nada caindo no seu colo de mão beijada. Você tem que correr atrás, então seja sempre curioso. Tendo o meu próprio blog, eu podia fazer quantas alterações eu quisesse, fazer do jeito exatamente que eu queria. Então eu era a própria designer, eu era a própria ilustradora, eu era a própria autora do blog, então eu conseguia fazer isso. Eu usava o meu blog como se fosse uma plataforma de teste, né, e também como meu portfólio, inicialmente. Eu já fiz um vídeo sobre como fazer portfólio online, aí ensino. E isso me ajudou bastante, porque a cada ano mudava a minha identidade do blog. E o que aconteceu, que meio que foi bom, durante essa época do blog, teve um ano, acho que foi em 2015, eu criei uma ilustração que ficou muito famosa na internet sem querer, porque ela foi roubada durante 13 vezes. Sim, me deu um baita nervoso, eu passei a odiar ela, depois de muito tempo falando, porque teve todo um processo criativo muito legal. Mas, infelizmente, isso me ajudou de uma certa forma, porque muita gente via essa ilustração passeando por aí. Por exemplo, uma menina, durante uma feira independente, reconheceu essa ilustração porque fazia parte do cartão de visita na época. E ela falou, ah, você é a menina que fez essa ilustração, que legal, gostei do seu trabalho. Ela começou a me seguir, mas infelizmente, essa ilustração foi fruto de vários roubos, e aí eu deixei ela durante só um ano no meu blog, e depois eu tirei, até o ponto que eu cansei de fazer blog, né. Tendo em mente que eu comecei a minha vida em blog, dessa coisa, eu já criei um público, um pequeno público aí. Então a proposta é, você vai começar a fazer frila, vai criar loja online? Se você precisa fazer projetos pessoais, se você precisa começar alguma coisa, pra você começar a desenhar, as pessoas sentirem o que você faz, entender seu estilo, ver se elas gostam do seu estilo, e se elas gostam, consequentemente, vão te seguir. Isso ajuda. Por isso que eu falo, se metam sempre que possível em projetos. Seja projetos em grupos ou projetos pessoais. Constantemente eu vivo iniciando em projetos porque a minha cabeça não para. Isso é bom por um lado, e porque eu também sou muito curiosa, eu preciso descobrir o que eu sei fazer, o que eu não sei. Então isso vai te ajudar de alguma forma, porque você vai acabar se divulgando. Isso é bom. Depois desse tempo eu comecei a fazer comissions. Comissions é o que? Encomenda pra pessoas próximas de você, que não são empresas. Pessoas que talvez o Buen conheceu o seu trabalho, em algum lugar ele vai entrar em contato com você, pedir alguma coisa pessoal, sei lá, um retrato de alguém, presente pra fulano, que talvez tenha elementos que signifiquem alguma coisa pra ele. Pinturas emolduradas, prints, e assim vai. Então durante esse tempo depois eu comecei a fazer as comissions, né, as ilustrações em A4, A5, que era o que mais saía, que era mais em conta. Tanto as ilustrações originais, quanto as prints, que a gente chama, né. Print é uma cópia da original que não é mais em conta, né, porque não é original, ela tem várias cópias, e a original só tem ela. Então, caindo nas prints, eu acabei começando a vender esses meus trabalhos em filhas independentes. Eu comecei nisso quando eu tinha um coletivo, que não existe mais, porque cada um foi pra um lado, isso acontece. Dentro dessas feiras independentes que eu pude participar dentro de um ano, eu fui acumulando mais pessoas pro meu público. Ou seja, eu já tinha um público do blog, aí eu juntei um segundo grupo de público, digamos assim, que vieram por causa das feiras independentes. As feiras independentes, digamos que é um outro grupo, eu digo, pensa que é um grupo número dois. E é um nicho, ou seja, é mais pequenininho ainda, porque ele é muito, muito, muito específico. As pessoas que vão em feiras independentes, elas gostam de conhecer artistas novos, eles gostam de incentivar os artistas independentes, os microempreendedores. E eles gostam daquela coisa feita à mão, eles gostam de arte, eles são bem mais específicos, eles sabem exatamente o que eles querem. E acaba também entrando naquele público mais alternativo, que não gosta de sair comprando em indústria, em fábrica, em loja, eles gostam diretamente da pessoa. Tipo um fast fashion, sabe? Porque assim, as fast fashion englobam um monte de gente, é generalista, né? Tipo, vende várias peças pra um preço bacana. Eles não ligam o preço, eles vão exatamente na lojinha do microempreendedor que faz isso da mão, que tem todo um processo econômico, seletivo, que pensa na natureza, essa coisa toda. Então eu tinha um segundo grupo que tava me seguindo ali. Mais tarde, eu tava com muitas encomendas, em questão de print, zine, depois da feira independente. Isso nos grupos de Facebook que eu sempre anunciei. Os grupos de Facebook são os grupos de vendas. Mas também existem grupos somente pra mulheres, que são os grupos feministas, que se você jogar no Facebook, compra o de quem faz, ou compra o de quem faz das minas, você acha uma porrada de grupos só com esse nome e de vários locais. Isso tem me ajudado bastante também. Então depois das redes independentes, meu público cresceu. E vendendo nesses grupos, muita gente também começou a gostar dessas coisas de print, de zine, de print emoldurado, só o print, etc, etc. Então, nessa época eu pensei, eu vou abrir uma loja online porque o fluxo tá grande. Erro meu. Não foi uma boa ideia ter aberto loja online ainda naquela época que eu ainda tava montando um público. Mesmo que o meu fluxo naquela época estivesse grande e movimentado, eu tava vendendo um monte de print. Isso não ia querer dizer nada. Por quê? Só porque você tá passando por uma fase que tá tendo muitas compras, não quer dizer que esse fluxo vai permanecer. Depende da época que você tá vendendo, depende das comemorações que estão acontecendo, né? E depende do que você tá fazendo. Talvez você tá atraindo um público muito específico que goste só daquilo. Ou você acertou sem querer. Isso acontece. Pra quem não tem muita noção em marketing em si, normal. Pra quem conhece marketing e tal e sabe o que tá fazendo, é outra história. Inicialmente eu me formei em design de moda. Então, eu tive um pouco de marketing na faculdade, mas foi focado pra o grupo de moda. E também um pouco da minha experiência com os blogs. Eu meio que aprendi sem querer o marketing dessa coisa de digital influencer, essa parte de blog, essa parte de redes sociais sem querer, exatamente por causa dos blogs. Então, tudo que eu faço até hoje é um meio intuitivo. Porque eu sei o que eu fazia na época dos blogs. E um pouco do que eu aprendi na faculdade de moda, que eu consigo colocar ali no meio do que eu faço. Eu paguei três meses pra ter loja online e não vendi nada. Então, eu não tive retorno nenhum. Então, não adianta nada se você começou a fazer ilustrações, as pessoas estão curtindo muito o seu Instagram. Isso não quer dizer que você vai ter um retorno. As pessoas vão comprar, vão pagar por aquilo. Você pode, tipo, fazer uma pesquisa, uma enquete. Tipo, você gosta dessa print se eu vender? Um monte de gente vai falar que gosta e fala que vai comprar. Mas isso não quer dizer que eles vão realmente comprar, entendeu? Então, às vezes, isso pode ser uma jogada fora. Então, isso vai atrapalhar, tipo, as suas vendas em questão de dinheiro e tal. Então, se você tá começando a desenhar agora, tá tendo um número legal de curtidas e de engajamento no seu Instagram, isso não quer dizer nada. Você tem realmente um público fiel? Mas fiel mesmo que vai realmente comprar? Você sente isso? Se tiver, tenta. Se não tiver, não faça. Você vai jogar dinheiro fora. Você fez, tipo, uma ilustração que tá sendo muito curtida no Facebook, nem sendo em todos os lugares. Tem que fazer, tipo, tiragens limitadas, fazer propaganda e tentar vender. Se você não vendeu nem mesmo essas tiragens limitadas, eu não recomendaria você abrir uma loja de uma hora pra outra, porque não faria sentido você jogar dinheiro fora. Não adianta você fazer adesivo, botão, print e sair fazendo uma loja online. Você tem público? Você tem clientes fiéis? As pessoas realmente vão atrás de você querendo encomendar coisa? Se você não tiver isso, não compensa de jeito nenhum. Então, quando eu saí da época das Feiras Independentes, me sobrou um monte de print ainda de estoque, porque eu, empolgada, fiz várias cópias exageradas, né? Eu queria botar aquilo pra vender. Tanto nos grupos de Facebook, quanto naquela loja online que eu criei, não me levou a lugar nenhum. Então, façam tudo com cuidado e com planejamento. Tentem sentir seu público. Tentem ver como é que vai andando, mesmo que seja na impressão. Então, se você viu que aquela print tá dando certo, faz cinco cópias e vê, tenta vender, faz propaganda. Se ela começar a ir andando bem, vai mantendo esse ritmo. Não abra a loja online. Só quando abrir um fluxo louco, que você não conseguir dar conta, e vai depender muito também da época que você vai estar vendendo. Por isso, você precisa ter um público. Sem público, você não vende. Ok, depois dessa época, que eu vi que não deu certo a loja online, eu recebi para as lojas colaborativas. Ou seja, a Colab 55, a Tutsi, teve outras também. Essas lojas colaborativas, geralmente, dão uma porcentagem ridícula. Você faz uma baita de uma ilustração, a gente sabe que a gente gasta material, a gente sabe que gasta tempo, e tudo mais. Essas lojas, querendo ou não, acabam sendo boas, porque elas vão fazer propaganda e você é como se fosse um portfólio. Crenco. Mas também a gente tem que lembrar que a gente corre o risco de ser roubado, plagiado, que tem como dar um print screen naquela ilustração, mesmo sendo só na parte de desedição. A gente tem que lembrar desse detalhe também. Eu tinha ido, ontem, para trás, para a Colab 55. Tem até um vídeo que eu fiz fazendo propaganda aqui no canal, dessa época. Eu, particularmente, acho muito, muito caro os produtos da Colab. Eu, particularmente, também não gosto da qualidade deles. Eu comprei um sketchbook para fazer um sorteio em uma época. Eu odiei a textura do papel. A textura tanto do miolo quanto da capa. Eu não gostei. Tinha cheiro de cola. A impressão eu achei fosco, muito apagada. Tipo, os cadernos que eu faço atualmente de modo artesanal são muito melhores que da Colab. Eu não gostei. Eu achava muito caro e não me deu retorno nenhum. Então eu saí de lá. Mas eu não excluí minha conta. Depois disso, eu descobri a Toots. Tem mais gente que pronuncia o nome dessa loja vários meses. Eu falo Toots. Inicialmente, quando eu entrei nessa loja de colaborativa, eles são no Rio de Janeiro, eles davam 15% de desconto. Era a única loja que tinha essa porcentagem alta. Eu achei muito bacana. Por algum milagre, eu consegui vender alguns produtos lá. Não era sempre. Era de 3 em 5 meses. Não sei. Dependia muito. Uma vez foi vendida na loja online. E na época, eles estavam abrindo duas lojas físicas. Sabe aquelas ilhotinhas de meio de shopping? Então, eram essas aí. Eles começaram a abrir várias outras filiais em traço dessas lojinhas de ilhas, de meio do caminho. Sabe? E isso foi muito bom pra mim. Só que aí, recentemente, eles mudaram essa política de porcentagem. Por quê? Eu, particularmente, não gostei porque você precisa passar um link específico. Só que esse link específico é muito grande. As pessoas não costumam entrar por esse link. Preferem pegar um link menor. Sei lá, com o nome da pessoa. Tipo, é mais atrativo, acredito eu, né? Então, o seguinte é assim. 10% de royalties pra você do produto. Porque eu acho que é pouco. E mais 10% se você conseguir entrar por esse link afiliado, que é como eles se chamam. Só que esse link afiliado nunca funciona pra mim. Então, eu poderia estar ganhando 20%, mas com essa regra nova eu não ganho mais nem uns 15%. Então, é só 10%. Mas, enfim, pra mim tá sendo muito bom porque eles abriam, acho que umas 5 unidades físicas nos shoppings do Rio de Janeiro. E como os produtos e o frete na loja online estão muito, muito caros, o pessoal geralmente compra tudo nessas lojas físicas. E acaba sendo mais em conta porque você já retira lá na hora. Não tem frete. Pra mim, no meu caso, do meu público, do que talvez o que eu faço atrás, essas pessoas, tem dado certo porque eu estou vendendo bem. Não tô falando que eu vendo muito, que eu vendo sempre. Não, eu estou vendendo bem. Tô acumulando dinheiro legal. E também, ao mesmo tempo, eu faço propaganda pelo site da Tuts. Algumas ilustrações minhas já apareceram pela Tuts quando eles fazem propaganda, quando a arte sai bastante. Isso ajuda. É uma forma de divulgação, mesmo ganhando pouco, mas até que eu tô tendo um retorno legal porque tá vendendo. não é pela loja online por causa do frete, porque os produtos são caros, é pela loja física, mas tá indo. Mas, a gente tem que focar aqui. Se eu deixar meus trabalhos nessas lojas colaborativas, eu não vou ter como sobreviver só deles, porque não é sempre que eu vendo. É tipo, um dinheirinho a mais que aparece na minha renda por causa de uma loja colaborativa. Lembrem desse detalhe, tá? É uma coisa que vai complementar a sua renda. Você não vai viver dele, só no meio de dele, tá bom? Aí, depois de um tempo mais pra frente, caiu a ficha depois da minha TCC de estamparia e tal, que eu poderia criar as minhas estampas com tudo que eu aprendi e eu posso passar isso pra parte gráfica, que eu gosto muito de trabalhar, que eu acabei descobrindo isso no meu TCC, e juntar com encadernação, que é uma coisa que eu gosto de fazer há muito tempo. E aí, me surgiu a ideia de criar produtos artesanais feitos literalmente tudo a mão. Eu faço as estampas a mão, eu faço a encadernação a mão, eu faço a impressão em casa mesmo, e assim vai. Então, tudo o que eu faço, eu faço do zero. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer isso em setembro de 2017, e foi dando certo nesses grupos de venda de Facebook. Se você já tiver um público que te segue, que tá sempre pedindo coisa, isso te ajuda. Não vai adiantar nada você abrir uma loja online sem público, sem que ninguém te peça alguma coisa, mesmo que seja no fluxo maior. Geralmente, no começo do ano, esse fluxo vai diminuindo, dependendo de datas comemorativas, e assim vai. Meio do ano, às vezes, também é bem parado, então, tem que ficar esperto às comemorações que tem. Às vezes, também você tem que pensar no tipo de produto que você vende, porque o produto também influencia, vai ser algo que todo mundo usa sempre. Por exemplo, planner, geralmente você vende muito no final de ano, porque vai começar um ano novo. Meio de ano, você não vai conseguir vender um calendário, por exemplo. Vende bastante final do ano, começo do ano. Meio do ano, também não compensa mais, mesmo que você venda por um preço meio mês em conta, com promoção. Entendeu? Então, você tem que pensar também no seu produto. Quando você vai usar, que época que usa mais, se as pessoas vão comprar muito, se é o tema que mexe mais com elas, e assim vai, entendeu? Onde vender? Eu sempre recomendo que vocês façam, mantenham redes sociais para divulgar seus trabalhos. No começo, eu não recomendo sair pagando o Facebook para fazer propaganda, porque isso vai sair caçando pessoas aleatórias que não vão fazer parte exatamente do seu público. Isso atrapalha. Comece aos pouquinhos mesmo, engatinhando pelo seu próprio, pelas suas próprias tentativas. Eu comecei assim com o blog durante uns 5 anos e ele foi dando certo. Se não dá certo agora, pode dar certo para frente. Vai com calma, não precisa sair fazendo 500 sorteios, não precisa sair comprando ninguém. Deixa a coisa rolar, porque quem realmente gosta vai seguir você. E esses que realmente gostam, te seguem, eles vão querer comprar alguma coisa, porque vai causar desejo neles. Tenha redes sociais no Instagram, eu vendo bastante coisa pelo Instagram, por incrível que pareça. Facebook te ajuda a espalhar mais por aí. E sempre se enfia em projetos pessoais, porque isso ajuda a divulgar seu trabalho por aí, conhecer mais pessoas também, para mais pessoas conhecerem seu trabalho. E até dentro desse projeto pessoal, algumas pessoas gostam tanto do que você fez, que elas vão pedir para comprar. Isso acontece, aconteceu comigo recentemente nesse projeto 100 Blue Days que eu estou fazendo o projeto. O que eu estou fazendo apareceu pessoas querendo comprar, sendo que são só estudos. Então, se você conseguir manter um nível de interesse um certo desejo ali para o que você faz, isso já é um começo. Porque as pessoas vão ficar sempre ali na sua cola, querendo saber mais qual a próxima coisa que você vai fazer, se você vai vender e assim vai. Acho que isso foi um resumo de tudo que eu já vivi e experimentei e das coisas que eu venho sentindo. Usem bastante a intuição de vocês, tentem conhecer seu público, tentem entender que tipo de produto que você está vendendo, tentem entender que tipo de público e por que você está atraindo esse público. É para você mesmo, tenta conversar com as pessoas que te seguem, pergunte, faz enquete, para você entender como é que aquele negócio está funcionando. O marketing funciona assim, você tem que entender esse público, entender o que você está fazendo, entender quem você quer alcançar. se você não entende nada disso, provavelmente tem vários tutoriais, provavelmente tem vários vídeos explicando sobre marketing, se deixar, tem até livros, o que tem bastante, isso pode te ajudar. E também existe bastante cursos agora de digital influencer e etc. Você pode escutar vários outros podcasts sobre artistas e como foi a carreira deles, o caminho que eles percorreram, isso ajuda bastante a dar inspiração, da motivação, que tem bastante no Iconic Network, que eu vivo em seu ouvido recomendando, incentivando para todo mundo que me segue. Agora, além dos produtos artesanais que eu ando fazendo, eu também estou dando aulas de aquarela presencial em São Paulo e em breve eu pretendo fazer aulas online. Então, se você quer fazer aula comigo, é aqui embaixo tem o link do grupo do Facebook, entra lá para saber de mais informações, preço, valor e etc. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou eu respondo assim que puder. Se você não é inscrito num canal, se inscreve aí no canal, tem o login aqui do lado e ativa o sininho porque o titio YouTube não está avisando quando tem vídeo. Isso atrapalha a gente, né? Qualquer coisa, eu estou pelas redes sociais, não sei no processo criativo e todos os projetos que eu resolvo me enfiar de última hora, que acontece isso. Tchau!